Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Goi Medível aqui no canal do Aki, mas eu apresentei vocês comigo. Galera, eu estava discutindo aqui com o chat nesse momento e nós chegamos a algumas conclusões. A primeira conclusão é que nós precisamos minerar essa parte aqui. Agora, como que eu vou fazer isso? Deixa eu ver. Se eu minerar aqui, aqui e aqui, será que funciona? Vamos ver. Vamos ver se eles conseguem fazer isso aqui. Isso aqui vai ser o início do nosso estoque, tá, galera? Por que o Fábio está triste? O Fábio, o que aconteceu aí, meu querido? Qual o problema? Fome e crítica? Pô, come, cara. Só comer. Não precisa estar com fome e crítica. Só comer, pô. Ele pegou alguma coisa. Pera, vocês estão comendo comida crua? Você está comendo comida... Não, você pegou alguma coisa para beber ali. Se for preciso, ele está bebendo. Pera, tem comida aqui, não tem? A gente não tem comida. Tá, a gente... What? Não, a gente está fazendo refeições. Galera, eu estava com problema de comida? Eu não me lembro disso. Confesso que eu não me lembro. Deixa eu não cortar plantas, mas colher isso aqui. Acho que vale a pena. Vamos colher esse mushroom aqui do lado também. Deixa eu aumentar a velocidade, né, galera? Porque senão, nada aqui vai acontecer. Aumenta a velocidade aí. Deixa eu ver se ele ainda está com fome. Não, ele está de boa agora. Não, beleza. A gente tinha comida, sim. Intertenimento insuficiente e verte feias. Eventualmente, a gente vai dar um jeito nisso. Ok. Tomara que essa mineração aqui acontece, tá? Seria interessante para a gente. Só que eu não tenho certeza. Eu provavelmente tenho que tirar esse solo. Eu não sei exatamente como fazer isso, galera. Solo. Eu realmente não tenho ideia. Como eu faria isso aqui? Passar, permitir, cancelar, minerar. É, eu só vejo minerar aqui como habilidade possível. Ah, a tigre virou botão. Ah, olha só. Olha que beleza. Cenouras. Tá, então eu realmente preciso tirar isso aqui, se possível. Por favor, galera. Alguém minera aqui. Ninguém está minerando? Talvez ninguém esteja minerando, né? Vamos nas atividades. Mineração. Em teoria, o Bruno é para minerar, mas ele está cuidando da culinária primeiro. Culinária primeiro e mineração depois, é isso? Eu acho que é exatamente isso. Vamos acompanhar ele aqui um pouquinho. Cadê você? Você está aqui fazendo o quê? Ah, você vai pegar a comida perto, né? Eu gosto desses caras que tentam otimizar o tempo. Vai no lugar mais próximo para pegar a comida, porque faz sentido e é isso. Beleza. Nós temos madeira. Madeira a gente tem bastante, ok? Não precisa me preocupar com isso. Deixa nosso amigo Bruno fazer o que ele tem que fazer ali. Eu queria fazer isso aqui de dois andares também, né, galera? Eu lembro disso. Ok. Ok. A gente vai trabalhar nisso então, tá, galera? Eu quero construir uma escada aqui. Eu tenho escada aqui de quê? Deixa eu ver. Isso aqui é madeira. Isso aqui é tijolos. Isso aqui é escada de barro. Salvo engano, nós estamos fazendo tijolos aqui, certo? Eu tenho um pouco de tijolo aqui, eu estou mantendo 20 unidades ali, é só isso mesmo? Não, eu coloquei para manter 30. Eu vou manter até mais, porque tijolos é uma coisa que a gente tem que manter vários. Eu vou manter 100 unidades, acho que está ok. 100 unidades aqui está ok. A produção aqui está de boa. Faz 20 carvão, faz tijolo. Faz 20 carvão, faz tijolo e assim continua. Beleza, galera? Veio brincar ali. É o seguinte, eu quero minha escada de madeira aqui por enquanto. Então, por favor, faça a escada de madeira aqui. O caminho está bloqueado por causa do telhado ou não? Tá bom. Então, o telhado ainda está do lado errado, né? Tá, ok. Nós vamos ter que desmanchar cada um pedacinho desse telhado aqui, galera. Faz a demolição. Se a gente quer subir isso aqui para dois andares, iris ou iris, só vamos fazer, é a vida. Beleza. E provavelmente, então, aqui também eu tenho que clicar e demolir, certo? Exato. Faz a demolição aqui para a gente conseguir fazer a mineração também. Ok. Demolha aí. Let's go, guys. Só vamos. Ok. A mineração está livre ali agora. Aqui, em teoria, tem madeira. Está de boa. Deixa eu ver se eles estão fazendo aqui o correto. Fizeram. Beleza. Agora é o seguinte. Eu quero minha escada de madeira aqui no canto. Eu vou fazer aí. Perfeito. Beleza. E aqui em cima, galera. Aqui em cima, tá? Aqui em cima. Deixa eu ver isso aqui. Aqui em cima. Eu vou colocar assim. Faz aí de madeira mesmo, por enquanto, que é o que a gente tem. Eu quero alguns pilares, eu acho. Tudo, tudo, tudo aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Perfeito. Quero alguns pilares aqui. E a gente vai estender um pouquinho o nosso telhado. Salve, senhor Gustavo. Tudo bem, meu querido? Depois faz uma fortificação com o muro em volta da rampa. É, eu pretendo fazer isso. Eu pretendo fazer isso. Mas o problema é que de alguma forma... Ah, não. Não é que de alguma forma eu não habilitei a fortificação. É que eu não pesquisei ainda, né? Eu preciso de preservação de comida. Vamos bloquear isso aqui. E tem culinária aqui, né? Culinária vai liberar lareira de tijolo, lareira de blocos de calcário. E lareira de calcário. Isso que vai me permitir fazer refeições luxuosas. O que me agrada bastante. Outra coisa que a gente precisa fazer é alfaiataria. Seria muito necessário. Armas de madeira não é tão necessário assim. Hum... Aqui. Estrutura de defesa. Isso aqui seria interessante ter, né, galera? Eu vou ter armadilha de madeira e porta reforçada. E a segunda estrutura de... Metal. Não, cadê? What? Pera aí. Tá, galera. Vamos liberar aqui preservação de comida. E vamos liberar a culinária também. Porque eu acho que vale a pena, tá? Alfaiataria é uma das coisas que a gente precisa. Mas a gente libera depois. Vamos liberar essas coisas aqui primeiro. Deixa eu construir isso aqui. Isso aqui vai ser um lugar de dois andares um pouco mais alto, né? Em particular, eu quero... Colocar... Se eu conseguisse... Acho que isso tá ok, hein? Cara, eu gosto assim na real. Eu gosto assim na real. E eu vou subir isso aqui pra um terceiro andar. Vou subir isso aqui pra um terceiro andar. Vamos gastar essa madeira aqui, galera. Eu tenho 500 de madeira ainda, certo? Não, 481. Tá de boa, a galera tá dormindo ali. Vamos subir isso aqui pra um terceiro andar. Aqui na frente eu quero... Deixa eu colocar... Deixa eu colocar nosso piso aqui. Provavelmente eu preciso de uma viga de madeira aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Não vou conseguir, né? Ou no. Eu não sei se ela aqui me ajuda. Talvez... É, eu vou precisar de pilares aqui atrás, galera. Não vai ter jeito. Beleza. Vamos ver se a gente consegue... É, pronto. Ok. Isso aqui me deixa feliz. Deixa eu colocar a viga de madeira aqui atrás também. Não que seja necessário, mas... Só pra ficar bonito. Acho que tá correto isso aqui. Não tenho absoluta certeza. É, tá correto sim. Ok. Pronto. Deixa isso aqui acontecer. Não ficou perfeito, né? Eu não gostaria desse... Desse estu... Ah... Ah, tá bom sim. Ok. Vamos deixar as coisas acontecendo aqui, galera. Agora a fogueira tá coberta. Oh no. Verão. Yay. Chegamos na nova estação. Nós temos somente refeições simples aqui por enquanto. E muita coisa aqui pra gente construir, né, galera? Uma das coisas é a lareira de calcário. A outra coisa é o defumador. Defumador eu preciso só de barro. Por enquanto, vamos colocar ele aqui de fora. Até porque defumador ele tem que ser de fora mesmo. Até onde eu entenda. Vou colocar ele aqui. E depois qualquer coisa a gente muda ele de lado, tá? Agora a lareira. Mesmo tempo aconchegante funcional. Deve ser pra fazer coisas de luxo, né? Eu tenho a mesa de preparo de cerveja que eu já tenho aqui dentro. Então a gente já tá fazendo isso. Não preciso me preocupar. Eu, obviamente, deletei alguma coisa que eu não deveria. Porque sim, né? Porque sim. Tá. Coloca isso aqui. Eu quero até ter... Até ter 20. Obviamente eu cliquei ali porque sim. Adoro fazer um alai em balan... Exato. Eu queria dar uma balançadinha ali, mas não deu. Beleza. Então aqui também tá completo. Agora eu quero... Não estoque. Wtf. Vamos colocar mais um piso de madeira aqui. Faltou uma mini estrutura aqui, né, galera? Faltou um pouquinho. Tá bom. Eu não culpo eles. Deixa eu pensar como que a gente poderia resolver isso aqui, galera. Aqui eu resolvo. Talvez eu resolva colocando isso aqui. Talvez resolva colocando aquilo ali. Não. Ficou faltando uma estruturinha ali atrás. Vamos colocar também isso aqui de novo. Aqui. Pronto. Ok. Isso significa que agora, em teoria... Isso aqui não desaba mais, né? Eu espero. Eu espero, galera. Eu espero. Aí aqui em cima a gente fecha... Vamos fechar... Acho que aqui tá bom, né, galera? Vou colocar um pouquinho menor aqui. Wow. My brain hurts. Deixa eu cancelar... Obviamente o cara errado. Cara, o que que eu fiz? Eu... Upsi. Oh, God. Eu não consigo cancelar o que eu quero. Oh, não! Pera aí, galera. Um segundo. Ok, galera. Consertei aqui. Agora, em teoria, é pra funcionar, tá, galera? O que que tá faltando? Sério que eu não tenho isso aqui? What? Não? Why? Tá bom. Vamos colher essas coisas. Cole aqui. Cole aqui. Aqui também tem um pouquinho. Isso aqui deveria... Não dá pra pegar, sério. Cole essas coisas aqui. O que mais, galera? Acho que por enquanto tá tranquilo. Comida a gente tem. Até tem bastante ensopado aqui, inclusive. Deixa eu ver se já mineraram aqui o que a gente queria. Aparentemente mineraram. Ok. Legal. Eu preciso minerar mais um pedaço ali, galera. Tomara que eu não derrube nada. Agora é o segredo, tá? Agora é o segredo. Agora a gente vai descobrir se nós vamos desabar coisas aqui ou não, galera. Exatamente aqui nessa parte da mineração, tá? Só pra deixar claro. E aqui eu quero uma escadinha. Assim, tá? Eventualmente. Mas deixa aquilo ali ser minerado primeiro. Ah, acho que na real não vai dar, né? Sem a escada. Não sei se vai funcionar, galera. Mas vamos tentar fazer isso aqui. Eu quero simplesmente fazer um porão aqui, galera. Onde nós vamos guardar nossa comida, tá? A ideia é essa. Deixa a galera construir ali. Estão construindo devagarzinho. Tomara que venha um minerar aqui. Ainda falta a escada pra gente fazer. Cara, você tá triste. Por quê? Muita sede, versos feias e fome. Assim, sede. A gente não tem nada aqui pra se beber. Sério? Aqui tem... Aqui tem cenoura. Tem gucumelos. Tem groselha. Hello there. Tem ensopado e tem mais ensopado. Seja bem-vindo. Agizando. Obrigado pelo host, meu querido. Tamo junto, cara. Obrigado demais pela raid. Sejam todos bem-vindos aí. Estamos jogando gol imedível, galera. E neste momento eu estou gravando também, tá? Pro meu canal no YouTube. Pra quem não conhece o canal no YouTube. Exclamação YouTube. Ops. Seja bem-vindo. Bode, bode, bode. Muito obrigado, meu querido. Pelo follow. Tamo junto, tá? Vamos... Isso aqui eu já peguei, né? Beleza. Cara, eu sinto que nós deveríamos estar caçando. Seja bem-vindo. Isso aqui também deveria estar liberado. Eu apertei V. Não sei porquê, mas eu apertei. É insert, no caso. Seja bem-vindo. E, Marques, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Cara, obrigado pelo follow. Tamo junto. Esse porrete aqui eu não preciso. Isso aqui não está liberado por algum motivo. Auto savezinho aqui. Deixa eu liberar isso aqui também. Eu não sei porquê que essas coisas não estão liberadas, galera. Realmente não faz muito sentido. Ops. Aldeões exaustos. O Frederico já está indo embora. Provavelmente ele vai descansar. Depois a gente dá uma olhada no negócio dele. Galera, eu não estou vendo animais aqui. Vocês estão vendo? Para a gente caçar. Eu realmente não estou vendo, tá? Aqui tem alguns Gokumelos. Eu vou pedir para que esses Gokumelos a gente faça a colheita disso aqui. Faça a colheita disso aí e é isso. Bode ao cubo, exatamente. Boa live aí. Cuidado, galera. São bons nesses joguinhos. Sou novato. Opa! Era isso aqui que eu queria. Era isso aqui que eu queria. Mas deixa eu ver se compensa ir lá caçar aquilo, tá, galera? Porque nosso caçador, na verdade, ele é horrível. Deixa eu cancelar isso aqui. Tá, tem coisas a se caçar deste lado aqui que está um pouco mais fácil, eu acho. Isso aqui é um coelho, né? Uma lebre. Vamos caçar essa lebre. Tem mais aqui, galera? Vocês estão vendo? Eu estou cego. Acho que só tem esse animal aqui de animal menor, né? O resto está tudo longe ou é animal maior. É exatamente isso. Eu só vejo a lebre, galera. Juro que eu já olhei esse mapa inteiro. Realmente não... Tem esses aqui, mas, enfim, esses caras demoram demais para a gente derrubar isso. Eu dei um exausto. Quem está exausto? Frederico ainda está exausto? Ué, dorme, cara. Você está exausto, então dorme, meu querido. Dorme que é melhor. Deixa eu ver quem está como caçador aqui, que eu realmente não me lembro. Caça ninguém, né? O melhor caçador é o Fábio. Na verdade, o que mais tem paixão. O melhor caçador, na verdade, é o Frederico, que está com uma lança de madeira. Não sei até que ponto a lança é uma boa, mas deixa o Frederico ir lá. Arma de longo... Ele não está com arma de longo alcance? Quem está? O Bruno. Bruno, por que você está? Qual é o seu combate? É zero. What? Mira é um. What? Frederico, a sua mira é 13. Assim, drop isso aí, cara. Cadê ele? Bruno, está aqui. Por favor, drop o arco curto. Tá? Dropa aí e pega... Sei lá. Pega o porrete aqui. Cadê o porrete? Pega isso aqui. Aqui para aquilo ali. Até bom que ele não estraga. Pronto. Ok. Deixa o Frederico acordar ali. Na hora que ele acordar, a gente pega o que a gente tem que pegar. Colheita arruinada. Yay! Exatamente o que a gente precisava. Como é que está indo as coisas aqui? Ah, ele está falando que aqui não dá. Ou no... Eu temia isso. Eu temia isso. Tudo bem. Vamos cancelar isso aqui. Cancela, por favor. Demole aí. Vamos cancelar isso aqui. Beleza. Faz demolição aqui. E daí nós vamos minerar esse pedaço aqui. Pronto. Ok. Tomara que funcione, galera. Tomara que funcione. Para saber se vai desabar ou não, é só passar o mouse no objetivo e ver a estabilidade. Está acima de um... Ah, eu estou ligado. Estou ligado. Você coloca aqui. Estabilidade está doença. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado assim, né? Não é aquela coisa... Nossa, como eu me atentei a isso desde o início. Aqui está estabilidade 1, estabilidade 1. Oh, God. Estabilidade 1, estabilidade 1. Pode não ser o melhor aqui, né? Vamos colocar uma viguinha ali, então, galera. Rapidinho, né? Viga de madeira. Ok. Espera. Mas what? Não era para a gente já ter isso aqui? Ok. Faz aí. Quem sabe assim essa coisa aqui não desaba. Está faltando madeira agora. Sério. Nós conseguimos acabar com a nossa madeira, eu não acredito. Corta a madeira aqui. Corta a madeira aqui. Corta essas coisas aqui. Vamos precisar dessa madeira aqui. Essa aqui. Essa aqui também. Aqui atrás tem alguma coisa? Tem bastante, na verdade. Corta aqui. E é nóis. Pronto. Já é muita coisa para se fazer. Aqui eu coloquei o que é para fazer. Coloquei, né? O problema é que a gente não tem carne. Aqui foi. Aparentemente funcionou. Ok. Exatamente o que a gente precisava. O que é isso? O que é isso? Por que isso aqui está? What? Por que isso aqui está marrom? Ah, porque não tem lugar para abrir a porta. Saquei. Tomara que funcione. Galera, eu não tenho certeza que isso aqui vai funcionar. Eu não tenho absoluta certeza. A gente só está tentando aqui. Em teoria é para funcionar. Eu vou ter que desmanchar a porta, né? Demole a porta, hein? Demole a porta que vai dar certo. Provavelmente eles não estão conseguindo lá pegar as coisas. O ar livre, deteriora. Tudo é o jogo que recomenda fazer subterrâneo. É, eu estou ligado. Salve o senhor, Njorn. Tudo bem, meu querido? Dá conta que eu scroll que você roda os layers do mapa. Mas é que eu não... Eu não queria exatamente fazer isso. Eu queria entender o porquê que aqui estava dessa cor, sabe? Por que os caras não têm acesso aqui? Não faz sentido, certo? Construção não pode ser alcançada. Como assim não pode? Oh, God. Alguém está me zoando aqui, viu? Alguém está me zoando. Faz a demolição disso aqui. Aí vocês vão conseguir alcançar lá. Eu acho. Talvez eu tenha feito contas erradas, galera. Vocês sentiram que está faltando um espaçozinho aqui? Pois é, eu também senti. Agora eu estou fazendo gambiarra. Se isso aqui funcionar, vai ser lindo. Se não funcionar, é a vida. Se não funcionar, é a vida. Em teoria, isso aqui deveria estar... Deveria ser alcançável agora. Agora é. Depois a gente volta aqui e eu acho que a gente vai ter acesso lá embaixo. É isso. Agora, o grande problema é que talvez a gente não tenha acesso a essa área aqui, né? Então eu vou demolir essas duas coisas aqui. Tomara que seja o suficiente. Famosa gambiarra. O que está acontecendo? A fome bate a porta. Quando ele solta, eu vi os seus ossos. Eu não vi... O que foi? Vamos receber ela? Uau! 20 de botânica. Ok! 20 de botânica a gente aceita, né? 20 de botânica, seja bem-vinda. 20 de botânica é nóis. Vamos chegar aqui. Beleza. Agora eles conseguem construir aquilo ali. Aposto. Deixa eu ver aqui. Estabilidade está de boa. Opa! Não, estabilidade 2 aqui. Então, ótimo. Estabilidade 3. Não, galera. Oh, que é isso? Eu sou um arquiteto nato. Nunca fiz um projeto errado. Fica tranquilo que eu nunca fiz um projeto errado. Está laranja por falta de recursos, né? É, então. Mas poderia estar laranja por não ter acesso também. Era isso que eu não estava entendendo. O que está rolando aqui? E aqui? Por que está laranja? Eu acho que eu apertei algum botão sem querer. Alguma dessas coisas aqui, provavelmente. Indicadores de item não. É, foi isso aqui. Ok, pronto. Esse cara aqui está sem recursos. Está faltando... Não, a gente tem bastante. Não, isso aqui é beterraba. Ah, minhas frutinhas acabaram. Oh, não. Tá, vamos colher isso aqui. A gente precisa de fruta para fazer bebidas. Senão a galera vai passar mal ali, galera. Isso aqui eu ainda não consigo pegar. Essas aqui eu consigo? Não consigo, né? É, deu a colheita ali. Beleza. E tem essas aqui do fundo ainda. Por favor, colham aqui também. E é isso. Está ótimo. Inclusive, ele só. É o seguinte. Vamos colocar a programação... A programação dela está quase certa. Atividades dela, tá? Eu... Depois a gente vai mexendo isso aqui direitinho, galera. Tá? Mas, por enquanto... Por enquanto... O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela faça o cultivo. A colheita. Tá? Basicamente isso. Vou tirar todas as outras coisas dela. Todas as outras coisas. Deixa a confecção 4. Eu gosto dessa ideia. Todas essas outras coisas aqui eu quero que vá embora. Tá? Tudo, tudo, tudo. E... Supervisão e... Supervisão, na verdade, deixa em 1 aqui. Agora o transporte deixa em 3, tá? Porque assim que ela fizer a colheita e o cultivo, eu quero que ela vá fazer o transporte. Basicamente isso. Basicamente isso. Deixa ela trabalhando aí. Por enquanto tá tranquilo. Isso aqui ficou bonito, hein? Nossa senhora, Waka. Seu craque. Olha isso. Eventualmente a gente pode até expandir pra cá. Seja bem-vindo, Ivanou. Obrigado pelo fórum, meu querido. Eventualmente a gente pode até expandir pra cá, galera. Mais um... Nossa. Isso aqui ficou lindo. Fala sério. Estou orgulhoso. O que dá pra fazer aqui, galera? Dá pra fazer um suportezinho aqui, ó. Até aqui, talvez. Menor, né? E trazer nosso negócio pra cá. Vai ficar maravilhoso isso aqui. O que é isso? Galera, eu vou encerrar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do A aqui. Até mais. Tchau, tchau.